Hello, 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 como é que vou mansi? Ami mansi drito. Bom, esse manhã recebi um caso no WhatsApp, me chamo também compartilhado que vou, não sei como talvez vou cachar na viva essa situação. Mas reflexão que não vai ter se, e pode ser de bom interesse, também vou poder guardar na boa saquinha de ferramentas, e mais tarde pode também ser bom. E seguinte, uma menina aí fala, minha namora com um homem, um homem que não tem grande diferença de idade, hoje eu conheci a minha chamada de minha tio, então, e era muito difícil, visto a situação econômica de nosso país, e ele investiu em mim, e ajudando, estou com um trabalho de liceu, e pago uma formação na universidade, estou com forma, e até ajudando a conseguir um emprego. Então, ter lá, tudo bem, minha relação foi sempre de muito respeito, muita consideração, visto também a diferença de idade, então, em parte, então, já assuma um papel para mim. Depois, gostei que não trabalhei, gostei que estabilizei na vida, em que não parou com um desafio, ou na relação, em que não passaram por um desafio, para mim, é de como uma aos, não é de acordo de trabalho, não tenho um toque para um bom poste, e, outra hora, não estou tendo atividades, você bebeu na acordo de trabalho com uma. Então, ela, outra hora, e também esti para mim, vai com ela, para mim aparecer com ela, mas só que a mim está sendo um bocadinho constrangedor, visto a diferença de idade, que é evidente, então, eu não sei o que eu tive de fazer, ir na papel de casamento, e mexer para não ter filhos com ela, mas, para ser sincero, não está muito mistico lá, a gente está se sentindo constrangida, a gente está se sentindo limitada, agora, quando eu soube para ela, e agora, quando eu soube para mim, agora, quando eu soube para o futuro, a nós dois juntos. Então, tem paciência de ajudar, porque está na quebra a cabeça. Então, a boca miste, porta-lhe o julgamento sobre as meninas, não falou, guarda-lhe o julgamento para a reunião de família, tá bom? Ele não está ali para ajudar um outro a crescer, e que significa que uma não estuda de menino, cada quem tem essa história, cada quem tem esse passado, cada quem toma decisões, que não é momento e favorável, mas mais tarde, e hoje é com uma e tem peso, nem a boca no sistema passa para ela. Então, para as meninas, que escrevem, não para o papel bairro, mas vou contar o seguinte. É verdade que uma élica única nessa situação de frequentar ou de namorar com alguém que tem mais idade que ela, mas uma agribiação e relações que depois fica dura, e está acabando a metade de caminho. Só que ela, e dura, felizmente, mas, infelizmente, isso é uma naquilha outra parte, não é que não falam, há o homem mexicano mais sério, mais estável, a família, e ela, e que está afim. Mamã, tudo pode ter que botar a nossa, tudo pode ter, tudo sucesso, tudo avanço, que eu tenho a nossa na minha vida, se uma mulher, e em parte, graças a ela. Então, eu quero ser do ingrato. Se a nossa, eu quero a minha formação, se a nossa, eu tenho a respeito na sociedade, eu tenho a respeito na minha cor de trabalho, eu tenho a respeito na minha família, e graças a ela. é verdade que, não é que a casa, tem alguém para reconhecimento, mas, se o que eu digo, pensava nela, ou se a cidade não entra na minha vida, ou se ele investiu, se anos de trabalho, de calor, que eu quero saber, como é que eu ando, eu tenho que chegar, nesse ponto. Outro, o ingrato que eu quero ser, e pode ser do simão, a minha, se tinha, se ingrato próprio, e pode ser do, ingrato que conheceu ao longo dessa vida, é construir pedras, é pequenino, pequenino, e ser do ex-homem, e ter consciência de como a ingrato que a desvaloriza, se eu me chamo de verdade, eu tenho que investir nela, eu tenho que ajudar, eu tenho que reguar esse sonho, que é só de ter um iPhone 11, de ter cabelo humano, mas o sonho de ser do alguém na sociedade, de contribuir para a sociedade. Então, esse foi o sonho, que eu tenho e os homens ajudaram a construir. Aos, acabou sendo ingrato para os homens. Eu não quero ficar aqui, para conhecimento, mas também, eu quero ficar aqui, para interesse. Porque, com certeza, a portuguesa, conclusão aos, e para ver como é que eu, pensa, mas já diz na de início. Então, refleti bem, não quero falar o cabo com ela, não quero falar o continuo com ela, mas, por minha cabeça, não é bom lugar, se eu vou investir para um jovem, mais jovem, de que eu, se eu vou ajudar, ou se eu tenho um poste, e estou aqui sendo alguém, e que alguém, ou se eu me esteve vir ao costa, quem não me conhece mais? Ingrato. Né? E eu vou gostar, mas eu vou chamar o ingrato? Claro que não. Né? Então, pensa bem no que é que eu vou fazer, isso é como a vida tem a lei de retorno. Eu vou subir só para o nariz, eu vou investir a aparecer na sociedade, sociedade é aquilo que eu vou investir, para eu aparecer, para eu ser o bom, para eu contribuir. Mas a sociedade, eu vou contar a sociedade, como é que eu ainda estou, como é que eu subi, como é que eu ainda estou, como é que eu cheguei lá, manca deles próprios, que está fechando pedra, caos, é que se bica, que budur, que lágrima, é que se bica, que preço que eu pago para o sucesso. E esse é um desprezo, eu namorado com alguém, que eu não tenho idade, que eu tenho consciência, que eu me pude ajudar, para eu ser o pecador, se eu não me engano, que ele é ser o pecador. Que eu vou ser ingrato, para esse pecador. A mim, que eu não tenho para falar. Põe a cabeça nesse lugar, usa de empatia, aponta a cabeça assim a mim, como é que eu não gostava de ser retribuído, com ingrateza, com reconhecimento. E para eu também que não assisti, o mestre falou, ora que eu não tenho propostas de relação assim, propostas de namoro, de casamento, nem situação, pensa além de aos, pensa amanhã, olha a beediça, olha problemas de saúde, olha desafios de crescer junto, que alguém que não tem, que não sei do, não só, ele é só questão de idade que está a contar, mas gerações que está a contar. Então, olha todos esses fatores, antes de eu balançar a cabeça, para haver a possibilidade, de pagar a escola, de comprar cabelo humano, de ter uma vida de luxo, na frescura. Tá bom? Então, esse é o compasso para falar hoje, se você está inscrevendo no meu canal, inscrever, continuar ligado, ativa o sino, para qualquer vídeo que eu publicar, para poder receber. E na versão, eu desejo um bom terça-feira, até o próximo vídeo. Bye, bye.